Como a gente é manipulado sem perceber ao longo da nossa vida, né? A gente de repente se dá conta de que estava fazendo algo e não era exatamente a nossa vontade. Era uma vontade que foi construída por uma indústria que quer fazer a gente consumir. Que quer fazer a gente consumir produtos e que quer fazer a gente consumir sexo. Conheci um rapaz muito bacana esses dias, um cara bem legal mesmo. E lá pelas tantas da conversa no grupo de amigos, a gente entrou nesse assunto e ele nos contou como ele foi viciado em prostituição. Viciado em fazer sexo com prostitutas. Como que isso acontecia, né? Ele falou que ele era todo o dinheiro que ele ganhava, ele ganhava muito pouco dinheiro. Ele estava em uma cidade que ele não conhecia, ele mudou para uma cidade maior. Ele quase não tinha grana, mas quando ele tinha grana, todo o dinheiro dele era gasto com prostitutas. Para conseguir sexo. Isso virou um negócio tão sério na vida dele, que ele disse que quando ele passava com o metrô, por uma estação de metrô, onde era um ponto de prostituição, ele já começava a ficar com o coração acelerado, com a boca seca. Era realmente um vício. Igual a um vício em qualquer droga que você imaginar. E ele passou três anos da vida dele sofrendo muito com isso, até procurar ajuda e começar a se tratar. Depois que ele entendeu tudo o que aconteceu, ele começou a perceber o quanto ele foi treinado, desde a Playboy, a querer sexo. E a querer a mulher no sentido de objeto, né? A ver a mulher no sentido de um objeto de prazer. E uma das coisas que mais me impressionou da fala dele, foi que ele disse assim, que isso acontecia com ele, quando ele estava na pior fase da vida dele. Onde ele não tinha controle de nada. Ele não tinha grana, porque ele estava em uma cidade nova, morava de favor, comia o que dava para comer. Ele não podia escolher nada. Então, quando ele escolhia com quem transar, a hora e o lugar, dentro ali das poucas possibilidades que ele tinha, ele se sentia maior. O que prova muito que sexo tem a ver mais com poder, às vezes, do que com amor. E é aí que a merda acontece. É aí que sexo para de ser uma coisa legal, para ser uma coisa só de submissão, de subjugar o outro, e de se sentir poderoso, e de humilhar. Porque ele pode ir para esse lado. Então, a maior dificuldade que eu tenho para explicar para as pessoas, quando a gente fala de estupro, especialmente de estupro infantil, de estupro de crianças, é explicar que nós não estamos falando de um desejo sexual ou de amor. Nós estamos falando de poder. Uma pessoa que estupra uma criança, ela não quer sexo. Ela quer poder. Ela quer humilhar alguém. Como ela não consegue fazer isso com um adulto, geralmente é uma pessoa loser. É uma pessoa super desgramada, entendeu? Desgraçada. Que não tem poder em nenhum âmbito da vida. Então, onde é que ela consegue exercer poder? Onde é que ela consegue mandar? Em cima de alguém muito frágil. E aí que ela escolhe uma criança. Algumas pessoas escolhem mulheres, crendo que elas são vulneráveis, que elas são objetos e que elas são para isso. Porque como esse amigo, elas foram criadas para isso. Todos os homens são criados para isso. E agora as mulheres também. Para consumir, para olhar o corpo feminino como se fosse um objeto. Isso começa numa revista, passa para um vídeo, e depois passa para uma realidade onde você trata mal essas pessoas, né? Pega e beija a força. Passa para a realidade de um carnaval. Eu tive uma aluna, uma vez de 12 anos, que me falou que no carnaval os meninos pegavam ela pelo pescoço e só largavam se ela beijasse. 12 anos, né? Essa coisa de pegar pelo cabelo. Essas atitudes, elas não fizeram assim, ó. Não foi assim que a gente começou a achar isso normal aqui no Brasil. A gente tem que fazer campanha para os caras não agarrarem as mulheres à força. Não foi assim. Isso começou lá com aquela revista pornô explícita, né? As bancas de revista com corpos de mulheres expostos, criando um desejo. Aí vem a indústria pornográfica, que agora é super acessível. Qualquer um clica lá e vê um vídeo. Tem um filme do Adam Sandler muito bom, que mostra um menino que ele está apaixonado pela primeira menina da vida dele, mas ele não consegue se excitar perto dela, porque ele é viciado em pornografia, totalmente viciado. Então esse treino que a pessoa vai sofrendo. E eu achei muito importante o relato desse colega, porque ele falou, cara, eu só percebi isso depois de chegar no fundo, no fundo do poço, total. Eu só fui entender que eu não fazia sexo, eu fazia um jogo de poder para me sentir o cara depois que eu desci na lama e chafurdei lá, entendeu? Então a gente precisa refletir isso desde o começo. Porque algumas coisas parecem inofensivas, mas elas vão preparando o terreno para coisas que não são nada inofensivas. E mesmo essas que parecem também não são inofensivas. As mulheres expostas em outdoor de lingerie não é uma coisa inofensiva. A gente está mostrando que isso é possível, que olhar o corpo é normal, elas sem cabeça, só partes do corpo das mulheres, a gente está dizendo que isso é normal. E chega um momento que a pessoa não tem nem, não considera um ser humano, acha que a mulher não é um ser humano, ela é um objeto para sentir prazer, igual uma boneca inflável ou qualquer outra coisa aí. E a gente está sendo ensinado como? Com a pornografia. Então vamos ter cuidado com o que a gente consome, a gente tem que ficar atento, conversar com os adolescentes e com as crianças e com os jovens. Converse! Não deixe o fim por não ensinar essa pessoa. A gente precisa pegar essa responsabilidade. É nossa responsabilidade, a gente não pode deixar para a internet essa responsabilidade. A internet não é uma pessoa, a gente faz com ela o que a gente quiser. Quis dividir isso com vocês, porque eu fiquei bastante impressionada. Então vamos dar uma olhadinha. E reflita. Quando você tem esse tipo de vontade, se você tem essa vontade, por que você está querendo fazer isso? Você realmente está com um desejo que você não consegue controlar, blá, 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 blá? Ou você quer exercer o poder e falar que você manda em alguém? Vamos olhar para dentro para perceber se a gente está arrogante, se sentindo superior, ou se a gente está tentando sair da merda, brigando com os outros para se sentir superior. Ninguém quer ficar mal. Então, ao invés de ficar mal, quando a gente está no lixo, quando a gente está no fundo do poço, ninguém quer ficar ali e entender por que isso está acontecendo. A gente quer sair dali. E muitas pessoas saem dali subjugando outras. E o que esse amigo me contou é que ele fez isso com sexo. E eu acho que isso é feito à torta e à direita. Acho que homens fazem muito isso. São ensinados a fazer isso. Ensinados que isso vai dar um prazer para eles. Ensinados que isso é um jeito de ser poderoso. Pagar por sexo. Escolher essa, essa ou essa que eu quero comer. Só alguém que está se sentindo muito bosta mesmo é que faz uma coisa assim. Resumindo, né? Então, vamos descobrir por que a gente está se sentindo uma merda. E tentar atacar a raiz desse problema. E não levar ele para frente ou tampar o sol com uma peneira que só vai prejudicar todo mundo e estimular uma indústria que já é muito perversa. A ficar ainda maior e ainda mais perversa. Eu tenho uma ideia de dar beijo no canal. Como dar beijo no final do vídeo desse, né? Beijo, pessoal, não dá. Então, até daqui a pouco. E aí